Ora bolas, carambolas? Como vai? Sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Silvana é levada às pressas à sala de emergência do hospital mais próximo. Seu filho Lucas a encontrou desacordada em casa. Silvana está em coma. Ela é então monitorizada e a glicose do sangue é checada. A glicose e os dados vitais estão normais. São então obtidas imagens do crânio de Silvana, mas não há indícios de derrame e nem de outras lesões cerebrais. Durante a entrevista clínica, Lucas relatou que no dia anterior, sua mãe vinha apresentando soluços, que eram difíceis de serem contidos. Ele achou que os soluços pudessem ter sido por conta de uma indigestão. Em casa temos um pé de carambola, que ficou carregado nesta última semana. Então a mãe aproveitou para fazer geleia, chá e suco da fruta. A médica explicou que soluços incoercíveis nem sempre são por indigestão e que podem ser sinal de problema neurológico. Você quer dizer que o coma de mamãe está relacionado aos soluços de ontem e ao consumo de derivados da carambola? É possível, Lucas. A carambola possui uma toxina chamada caramboxina, que é normalmente eliminada pelos rins. No entanto, Silvana possui doença renal crônica. Por não conseguir eliminar tal toxina na urina efetivamente, acumula-se no sangue, causando intoxicação. Atenção! Além de ser tóxica para o cérebro, a carambola também pode ser tóxica para os rins, mesmo naqueles sem disfunção renal. Assim como a salsa, o cacau, as castanhas e a vitamina C, a carambola é rica em ácido oxálico, que é precursor do oxalato. Portanto, ingestão aumentada implica em maior eliminação na urina e no possível dano renal, que é a deposição de cristais de oxalato de cálcio nos rins, a conhecida nefrocalcinose. Ou então, até a formação de pedras de oxalato de cálcio nas vias urinárias, a conhecida nefrolitíase. Silvana foi imediatamente submetida à hemodiálise de urgência, por várias horas e todos os dias, para remover a toxina caramboxina do sangue. A hemodiálise salvou Silvana, removeu a toxina e felizmente o desfecho não foi fatal e não lhe trouxe sequelas neurológicas. A partir de agora, carambola nem para enfeitar o prato. Aqui vai um outro alerta. Assim como a fruta carambola, algumas ervas e plantas também podem ser tóxicas, especialmente em pessoas com problemas no fígado e nos rins, que são nossos órgãos depuradores. Eu compreendo que o uso de plantas e ervas medicinais é conhecido desde a antiguidade e que uma grande parcela da população as utiliza, até como forma de prevenção e tratamento de doenças. Apesar disso, precisamos fazer estudos para saber os reais benefícios e possível toxicidade das mesmas. E por falta de estudos ou divulgação, a população tem a crença de que não são nocivas, mas podem acabar resultando em sequelas ou até mesmo o óbito. Curta o vídeo. Você conhece alguém que adora fazer um chat isso ou daquilo? Compartilhe, por favor, com quem precisa saber disso. Clique no botão vermelho inscrever-se e assista aos vídeos do canal. Tenha uma boa semana!